Olá pessoal, Upi! Vitória sempre! E estamos aí, né? Mais uma tarde maravilhosa. Aí rapaz, já deu mais uma cochilada. Acordei agora, tô descansando, tomando meu cafezinho aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu tô numa terapia, eu não descanso. Como é que você acha que eu vou conseguir trabalhar ou fazer alguma coisa? Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Acordei 11 horas, né? Pra você ter ideia, tomei café, tudo, né? Agora, nem deu tempo de igienizar os videogame, deu aquele soninho. Aí eu acordei agora, 4 horas. E agora que eu vou almoçar e vou fazer limpeza. Tá entendendo? É assim. É uma terapia, é um convívio. Eu tô tomando os remédios, a pessoa nem entende, entendeu? Por isso que eu falo pra você, eu não tenho condições de estar ainda arrumando emprego. Quanto mais ter num carro, outras coisas. Misericórdia, entendeu? Eu não tenho... A minha situação agora é a saúde, né? Em primeiro lugar, né? E tô muito feliz aí pelos inscritos, né? Pela inscrição, pelos likes, tá gente? Tô gostando muito, tá? E só mais uma recapitulação aí que eu fiquei impactado, rapaz. Cê entendeu? Ó, se você não tá pagando aluguel, você imagina, né? Primeiro assim, a pessoa prefere pagar aluguel, como eu te falei. Olha só que situação. Pagando água, pagando luz, né? Chega a mil reais mais o aluguel. Mas mil reais e pouco, né? E olha lá, né? Eu fui e ofereci pra ela. Foi o que eu pude fazer, né? Eu não tô podendo trabalhar, eu tô aqui num tratamento. Cê entendeu? Eu tô precisando um tempo, aí de um ano, no mínimo um ano. Cê deu até eu me recompor pra fazer as coisas. Aí sim, pensar no aluguel e pensar no trabalho, as coisas por etapa, né? Aí, ó, presta atenção. Um papo maravilhoso, como eu já te mostrei, tá aqui de boa, casa tranquila, não tem... Ela iria tá vindo pra cá sem tá pagando aluguel, sem pagar água, sem pagar luz. Cê entendeu? Olha só que condição. Aí, né, a última palavra que eu tinha falado com ela, porque agora eu não tô mais falando, né? Ela veio falando. Não, mas aí eu vou tá indo aí. Você vai querer que eu te favoreço. Eu vou querer que você compra, né? As coisas, né? Que às vezes tá faltando aí, que é lógico, uma alimentação, né? Ou daí, que seja um console com o Playstation 5 que ela tinha tanto prometido pra mim, entendeu? Olha só a situação. Cê entendeu? Aí eu falei, não, filho, o dinheiro é seu. Eu não tô fazendo, não tô falando nada. Eu tô simplificando pra você. Porque se você tem esse dinheiro economizado de um aluguel, é claro que você vai favorecer o quê? O casal, né? Não é só um videogame. É uma estante que tem que comprar, né? É uma cama que tem que comprar, uma cama melhor. É um guarda-roupa, porque só tem esse guarda-roupa pequenininho. A gente já tá se remontando pra poder tá morando junto. Porque ela deu os móveis todos pro filho dela. O meu plano é esse, ela não entende. Ela não entendeu. Você entendeu como é que é? Não, uma pessoa é superba. A pessoa é orgulhosa. Ela prefere pagar mil reais de aluguel com água e luz que fica mil e pouco. Do que chegar e favorecer a pessoa, rapaz. Cê viu só que situação? É isso que eu falo pra você, gente. Então, meus olhos começaram a despertar. Eu comecei a ter esse sentido melhorado agora. Melhor ainda, porque eu não tô usando mais drogas, né? Saí fora da maconha. E como eu falei, eu virei um crente de primeira. Mais do que um crente que fica indo na igreja. Cê entendeu? Tomo vergonha na cara, desestalei o Quai, desestalei o Facebook, desestalei o Instagram. Cê deu? Tem organização. Tem normas. Cê entendeu? Um crente, ele tem normas. Por isso que eu falo pra você, não parece nem um pouco que ela ia pra igreja. Essa é a verdade. Que era no começo. Que me incentivou eu parar. Que hoje eu tô com essa ideia, agora eu tô melhor. Porque foi uma semente que ela plantou e hoje tá começando a florescer, né? Tá começando a nascer. Entendeu? Mas agora ainda que eu parei com porcaria de maconha. Cê entendeu? Então, eu quis ajudar. É o que eu posso fazer. Eu falei pra ela. É lógico que eu estaria somando com ela. Com esses dinheiros também que eu tenho aí. Com essa renda que eu tenho. Eu ia favorecer ela. E vice-versa. Cê entendeu? Mas não. Ela prefere pagar um aluguel e pagar alo e luz. Cê entendeu? Aí eu falei, ah não. Então eu não tenho como. Aí foi o fim da picada mesmo. Nesse dia mesmo que tá seguindo cada um a sua vida. Eu tenho que gerar a minha saúde. Cê deu? Eu tenho que gerar a minha vida. Cê entendeu? Então eu não posso estar com uma pessoa assim. Cê deu? Se não eu vou botar meu tratamento também em água abaixo. Em perigo. Então gente, é isso que eu quero estar dizendo pra você. Se você não vai estar pagando um aluguel. Uma água luz. Vai estar economizando. É claro que você vai estar favorecendo o casal. Você vai estar favorecendo. Ela é um grupo. Ela tem que estar aqui. Ela vai favorecer a família. Não, mas ela não quer. Né? Ela quer. Ela falou que se satisfaz e tem um prazer. Tem um prazer de pagar o aluguel e a água e a luz. Tendo uma condição de ficar um ano aqui, ó. Tranquilo. Sem pagar água e luz. Cê entendeu? E ela fala também que eu tô impedindo de ver os parentes. Não, jamais. Ela pode ver os parentes dela, o pai dela, as coisas. Né? Os filhos. Eu falei pra ela não dormir fora. Porque já tava assim. Ela tava numa casa lá que ela já tinha alugado. Né? Como eu te contei. Dormindo já com o filho dela. Que eu não sei se é o filho, né? Na mente dela. Porque eu comecei a ver muita mentira. Cê entendeu? Então é isso. Recapitulando esse papo. Gente, não caia nesses papos furados. A gente começa a ver e chegar a visualizar as coisas. Cê entendeu? Então eu quero que vocês pensem e verificam. Quem que tá errado e quem tá certo? Eu parei de fumar maconha. Eu tô bem aqui em casa. Eu tô aqui num tratamento. Cê vê que eu não tô conseguindo nem trabalhar nada. Só dormindo e comendo. Não tô conseguindo nem jogar ainda. Eu vou começar a jogar meus jogos. Que hoje tem um jogaço aí que eu vou tá mostrando mais tarde pra vocês. O Plagg tá de sequinho, né? Que é um jogaço que eu vou começar a jogar ele pra até zerar, né? Que agora tá despertando, né? A minha mente, eu tô começando a melhorar. Quer dizer, a pessoa prefere ficar dividida com você pagando agroaluguel lá. E vem um dia aqui, o outro faz o sexo, tudo vai embora aqui num avião na tampa? Não. Então assim, vocês têm que ver que a gente começa a abrir o olho e ver que acaba aquele tempo de ficar sendo um bobo. Cê entendeu? E esse tempo chegou pra mim. Simples assim. Automaticamente. Hoje eu sou um crente, o maior crente, que tô em casa jogando Xbox, do que um crente que vai numa igreja, que fica mexendo em quai, fica mandando coraçãozinho pras pessoas, em fornicação, essa é a verdade. E um vice do caramba que prefere pagar a água, a luz e o aluguel. Que eu saí fora das biqueiras, eu parei de levar dinheiro pras biqueiras, igual você sabe da minha história, meu dinheirinho guardadinho na gaveta. Eu me recuperando, tirando do inimigo. Entendeu? Eu tenho dinheiro agora pra me fazer as coisas. Porque eu tô meio vergonha na cara e parei. Agora ela prefere tá numa biqueira que se chama aluguel. Nesse vício infernal. Quer dizer, então cada um, cada um. Eu só mandei esse shot aí, não shot não, um vídeo, já que chegou oito minutos. Um vídeo de terapia. Mais um vídeo de terapia. Entendeu? Então, vocês tem que saber que tem um casal, eles tem que ter união e tem que ter um aconselhando o outro. Se não tem isso, infelizmente já era. Você tem que tá pensando em você. Eu não podia abrir mão, sair daqui mais uma vez com estante quebrada, como vocês viram aqui, ó, que pena. Tem que comprar em estante. Eu tô num tratamento, tô só dormindo igual agora. Quase agora eu dormi de novo, acordei agora. Tô me recuperando. Quer dizer, então não tem condições. É isso que eu quero deixar bem claro, tá? Nesse vídeo. E agora eu vou estar voltado, né? Ela tá mostrando os vídeos com jogos, né? Os videogame ontem. Eu fiz as contagens aí, né? Você viu que legal, né? Tô falando dos meus itens, dos meus sonhos. Mas, gente, você descobre que a pessoa tá metindo na caruda. E você vê as falhas. Então, assim, você tem que ter uma pessoa pra somar com você. Sim. Você viu? Agora, a pessoa prefere não somar com você pra tá somando com aluguel? Jogando dinheiro fora? Então, aí você já vê que não tem como. Tá simples assim, gente. Mas isso e despertar aconteceu só porque quando eu parei de fumar maconha, abriu esse sentido. Porque eu tava iludibriado, né? Eu tava intoxicado e em coma. Porque você fica morgado. Não é um bêbado. Você não tá vendo 100% a visão. Então, depois disso, eu comecei a ter essa visão. Então, aí Deus também vai fazendo a cura e mostrando. Por isso que eu te falo que igreja não salva. O Jesus, ele só salva também se você fazer por onde, meu amigo. Se você não fazer por onde, ficar continuando com a conicação, indo pra bala, fazendo o que for, Deus não vai fazer nada. Simples assim, entendeu? Deus, ele deu o livre-arbítrio por isso. Pra você escolher. Ele bate na porta. Mas se você não abrir a porta e não fazer nada, ele não pode fazer nada. E a sua fé é mostrada pelas obras. Que crente é esse que prefere pagar aluguel, ficar em coai, fazer as coisas? Crente nenhum faz isso, tá? Fica a dica aí. Notícia Zupi. A todo vapor. O pior!